Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de pão? Eu conto que a nossa caminhada dessa segunda, pra começar a semana nota 10, a gente tem sempre um assunto. Eu venho aqui e busco um assunto aqui, outro ali, junto um quebra-cabeça e trago algo que tenha relevância. Eu vejo alguns vídeos, a gente aprende o que com isso? A nossa TV aberta, por exemplo, você fica lá meia hora, 40 minutos, o que que se aprende ali? Nada, né? A não ser um filme ou um documentário, não se aprende nada. E na internet é a mesma coisa, a gente vê muitos vídeos e a gente aprende o que com isso? Nada. Então, o que que eu procuro aqui? Espero que eu tenha conseguido atingir um pouco o objetivo, né? De trazer algo que a gente aprenda. Caramba, eu não tinha pensado nisso que o Jarbas falou ali. É o que eu faço. E o assunto da segunda, para pra pensar. Lei da atração. Você sabe que a casualidade não existe, viu? Existe sim uma sincronicidade. Sincronicidade? Que é assunto bom para começar segunda-feira, né? Começar semana. Então, o que quer dizer que casualidade não existe? O que nos é apresentado? Acaso surge das fontes mais profundas. Frederic Schroeder falou isso. Você sabe que isso já aconteceu com muitas pessoas, comigo, com você, com todos nós. Passamos por situações que, igual, acontecia uma coincidência improvável, que parecia mágica, como se existisse conexões entre os acontecimentos, pessoas e informações. Através de fios invisíveis que podem vislumbrar algo, algum momento. Você que vê minha caminhada, eu tenho certeza que alguma vez aconteceu isso com você, de um livro, um anúncio publicitário, de dar a resposta daquela dúvida que continuamente estava te atormentando. Aquela pulguinha atrás da orelha. E que ia fazer você ligar para alguém para ajudar a resolver. E nesse mesmo instante, pronto, a pessoa que te liga. Ou foi você que encontrou no meio do nada, de forma inesperada, exatamente a pessoa que você precisava. Isso não é casualidade. Isso é crim-sincronicidade. Onde um dos aspectos mais enigmáticos e surpreendentes desse maravilhoso universo. Ó, comigo acontece sempre. Às vezes eu olho uma pessoa, pô, essa pessoa é parecida com fulano. Não é que depois eu vejo fulano? Como isso? Acontece. Aí você vai fazer a pergunta. Ô, Jarbas, casualidade eu sei, mas o que é sincronicidade? O psicólogo Carl Jung, ele nomeou esse termo sincronicidade. Ele se refere à simultaneidade de duas pessoas interiores e exteriores. De um modo que não é possível explicar. Mas que tem certo sentido para a pessoa que observa. Ó, o Jung, ele chegou à conclusão que há uma íntima conexão entre um indivíduo e o ambiente ao seu redor. Que em determinados momentos exerce uma atração que acaba criando circunstâncias e coincidências. Tendo um valor específico para as pessoas que vivem um significado simbólico. Aí você pergunta, Jarbas, como assim, filho? Ó, ele explica que esses tipos de eventos costumam chamar de casualidade, até mesmo magia, segundo as nossas expectivas e perspectivas. Representa para nós um plano físico. A ideia ou solução que esconde na nossa mente. Maquiadas e surpresas ou coincidências. E desse jeito, é muito mais fácil alcançar. Essa experiência que eu estou dizendo, sincronístico, costuma acontecer em nossas vidas quando a gente menos espera. Mas no momento exato, a gente muda a direção da vida. Influenciando em nossos pensamentos. Para isso precisamos estar receptivos e atentos ao mundo ao nosso redor. Criando aberturas necessárias para a possibilidade de acontecer essa sincronicidade. É tipo, você está no lugar certo e na hora certa. Você sabe que dia desses eu fui no evento? Foi antes da pandemia. Eu estava sendo apresentado por algumas pessoas e do nada, apareceu um cara no meio aí. Ô, 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 você é que é o Jarbas? Eu falei, sou. Caramba, fizemos o tiro de guerra juntos? Eu falei, sério? Aí eu olhei para a cara do cara e falei, não estou reconhecendo. Fizemos o tiro de guerra juntos? Aí, na minha cabeça, é o que eu disse no texto de hoje. Mas fazia muito tempo que eu estava procurando esse cara. E não precisei de rede social. Foi apenas estar no lugar certo e na hora certa. E me mostrar. Falar para as pessoas quem eu era. E a grata surpresa de encontrar um velho amigo. Puxa, admirava muito. Uma amizade muito legal. E que eu curtia muita amizade. Estamos nos falando até hoje. Se deixarmos a circunstância... Como é que eu posso melhorar essa frase? Acho que quanto mais alerta a gente tiver na encarnação ao nosso redor, Maior será a probabilidade de acontecer essa sincronicidade que diz esse Joe. Ou que vamos perceber. Ela pode estar presente em pequenas conversas. Músicas que tocamos no rádio. Ou anúncio publicitário. Como até encontros... Frotuitos. Fortuitos. É isso. Apenas é necessário estar atento. Foi o que aconteceu. Fiquei atento. Opa! Se deixarmos as circunstâncias fluir e não pressionarmos, nem forçarmos. Ou até para quem ocorra esse acontecimento. Ou vontade das pessoas. Enquanto mantivermos a atitude receptiva e aberta, nos deixamos levar pela intuição e a nossa sabedoria interior. A gente abre para a magia que oferece a experiência dessa sincronicidade. Escutar. Saber. Pode ser um guia para a nossa vida, viu? Um outro exemplo que eu lembrei aqui. Aconteceu aqui em Sorocaba, na minha cidade, o ano passado, um encontro de empreendedores. Foi no Golden Park Hotel. Um evento muito bonito, viu? Mais de mil empresários de vários lugares do país estavam lá. E no palco, várias personalidades, né? Desse mundo de vendas e empreendedorismo. Até youtubers estavam lá. Enfim. Apareceu um cidadão que eu não lembro o nome até hoje. Vou lembrar esse cara. Ele estava fazendo a sua apresentação. E em um determinado momento ele fez uma pergunta para o povo. Acredite se quiser. Ele levantei o braço e respondi. Ele falou. Ei, você e eu. Final do meu evento aqui, você vem aqui que eu quero te dar um boné. Opa. De graça? Até ônibus errado. Não é? Acabou a apresentação, eu fui lá. Olha como a gente é bom prestar atenção nas coisas e tentar tirar vantagem da situação. Em determinado momento, esse cara postou no telão cinco fotos de personalidades mundiais. Aí ele disse, esse cara aí, eu sou a sexta pessoa mais influente do mundo. Aí todo mundo, ó, como assim? Ó, eu sou amigo dessa primeira pessoa, essa primeira pessoa amiga da segunda, segunda amiga da terceira, que é o Neymar. O Neymar é amigo do Smith, o ator Smith, e o Smith é amigo do Trump. Ou seja, ele era o sexto mais influente do mundo, diz ele. Beleza. Então eu respondi aquela pergunta, ele me deu o boné, né? E eu fui pra receber o boné. Então ele pediu pra que me apresentasse. Eu falei, ó, no palco ali pra todo mundo. Falei, eu sou o Jarbas Duarte, eu crio conteúdos pra internet. Tem um aplicativo chamado Rádio Futebol, que passou de nove milhões download, que transmite jogos ao vivo. Enfim, né? Todo mundo, ó. E agora eu, Jarbas, eu sou a sétima pessoa mais influente do mundo. Aí todo mundo, como assim? É porque eu sou amigo dele. Ele não falou que é amigo dos caras, eu sou amigo dele. Oportunidades. Claro, foi risada pra todo lado, mas eu marquei a minha presença. Muito bem. Se a gente deixar a circunstância fluir e não pressionarmos, é o que eu disse aqui. Enquanto mantivermos uma atitude receptiva e aberta, nos deixaremos levar pela intuição. E a sabedoria anterior nos abre pra magia que nos oferece essa sincronocidade. Eu me sincronizei ali com uma quantidade grande de pessoas que vão lembrar de mim. Se soubermos escutar, poderá se tornar um guia pra nossa vida. Mas, talvez isso seja uma das muitas leis do universo que não pode ser provada com segurança, né? Mas, no momento, no entanto, a sua presença já guiou a vida de muitas pessoas, sem nem imaginar, sem nem pensar. E é uma das razões pelas quais a gente mantém vigente. Esse papo aqui, inclusive, pode ter sido fruto de sincronocidade. Concorda? Vambora! Obrigado pela companhia, viu? Se gostou, compartilhe. Eu tô de volta amanhã aqui na minha rede social, sempre com um assunto que tenha relevância. Em nome dos vídeos já localizados. O Mundo TV, não clique no máximo em dois. As pessoas estão falando, ô, Jarba, você não tá indo mais no Parque Campolim? Pois é, eu tô aqui, ó, na parede, no muro da minha casa, ó. Ó, esse é o muro da minha casa. Vou virar aqui pra você lá, o portão tá ali de casa da garagem, ó. Ali, ó. Eu tô no muro da minha casa, na rua. É uma rua muito sossegada, tranquila. Enquanto essa pandemia não acaba e vem essa vacina aí pra curar todo mundo, eu vou ficar por aqui, viu? Tchau, um abraço, se cuida. Se precisar, claro. Opa, eu tô aqui. Tchau, compartilhe. Vem aí os nossos parceiros na caminhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.